Deixa eu tomar esse pendurado, tá só um preto que eu não sei de qual é não, viu? Deixa eu dar uma olhada ali perto. Correu, ó. Oxente, meu, pra onde molesta tu vai, meu, uma hora dessa no sol quente desse? Rapaz. Daqui a cinco minutos você vai ver, porque é que eu vou atrás, viu? Você vai ver. Rapaz, vai se queimar nesse sol quente, homem. Tem ali na frente, vai na frente. E é o que que tem ali na frente, que você tanto fala? Então, já aguardando aí, já aguarda aí que você vai ver quando quer dar lá. Você vai ver o tirinete, viu? Eu espero que seja coisa boa. É, coisa boa. É o que que tem aí? É aí não, é lá na frente. Lá no outro lado, né? É. É lá na frente. Quero ver se tu tem coragem de enfrentar, viu? Prepara o espinhaço, o lombo, viu? É aonde, meu? Nossa Senhora, como cresceu, Zé. Nossa Senhora, deixa o tamanho, Zé, puxando, pendurado na gás do joar. Vixe Maria do céu, cara. E o que molecha dos cachorros é, homem, que tu tanto vi, que cresceu? É um marido, só não sei que espécie é não, viu? É deixa o tamanho pendurado. Tá tão preto que eu não sei de qual é não, viu? Deixa eu dar uma olhada ali, Zé. Correu, ó. Oi! Oi! Olha aí, doutor cagão, vocês são doidos, hein? Ele tá bicho bravo da gota, velho. Ferrou. Ferrou no espinhaço. Ferrou no espinhaço. E de maria. Tem capo? Tá voando lá? Tá preto, vixe. Eita, maribondão da gota serena. Não sei quem consiga chegar lá sem a roupa, vixe. Não é maribondo não, meu. É um capa branca, meu. Daquele tamanho que ele nunca viu. É, um capa branca, tá preto. É grande demais pra passar um capa branca, não? Tem mais que deixa o tamanho pendurado no joar. Eu nunca vi um capa branca desse tamanho em minha vida, não. É, pessoal. Como sempre, no final do vídeo vai ter uma luzinha pisar meio cacupanha, viu? Aí, Zé, vamos preparar essa ali agora, vestir a roupa da apicultura. E vamos pra lá pra você ver, viu? Eu cheguei ali perto, ó. Foi o enxama, tá aí, deu no espinhaço, não foi, Zé? Foi. Só fico tocar ali no gulpeiro e voar. Deixa o tamanho pendurado, ó. Nunca vi uma coisa daquela, não, viu? Vamos embora. Não se esqueça de se inscrever que eu tô chegando também. Ferrou no espinhaço. Não foi na venta, não? Na venta coisa nenhuma. Eu vi. Não fiz a venta, não, porque a venta é assim mesmo. Xim, Nossa Senhora, que tamanho de venta. Não é minha? Nunca pedei sua venta pequena a você. Eu já vou vestir esse casaco por debaixo, já vou vestir esse outro aqui por cima. Porque só por cima dessa aqui ela ainda fura, viu? Lascou eu no dia desse, cara. Ah, meu, essa de hoje é grande, hein? Fazia tempo que a gente tinha pegado uma bicha desse tamanho, hein? Não tem coisa desse tamanho, não, cara. Fazia tempo, né, Zé, que a gente tinha sabão desse tamanho? Veste a roupa aí rolar, né? A gente vai lá. Vamos lá olhar já, já. Já já rolar, hein? Vocês vão ver. Sombra boa, né, rapaz? Aqui, nesse pé de voar. Sou um cagão, Zé. Não tenho com a esporagem de lapete, não. Sem a roupa da apicultura, não. Agora eu vou. Eu vou que eu sou... Você foi, mas você viu que foi bom pra tosse. Eu sou pedarrinho. Dá essa lua aí, Zé, do meu Deus. Ela só ferrou na mão. Só tem essa daí? Eu também. A cama medrusa. Ninguém é doido, não, rapaz. Eu tô com esquinhasso, com nenhum derrubo. A gente não aconselha, não, né, Zé? A gente não aconselha, não. O que eu e Zé, a gente tem a roupa, eu vou dar apicultura. Não faça isso, galera. E tem uma coisa. A gente só vamos mostrar ele assim, pessoal. Num lugar que não passa ninguém, né, Zé? É só a gente aqui, viu? Dentro da mata. Um lugar que é habitado. Bota a roupa. Um lugar que é habitado, né, Zé? A gente não faz vídeo, não, né? A nossa capa branca é habitada perto de caminho, né? Faz não. Ninguém faz não. É só dessa mata mesmo. Eita, que luvinha boa a mola essa. Será que foi onde ela fura, não, hein? Qualquer coisa eu vi, eu vi, está aquela de couro. Bora, bora. Já. Tá bom, Zé? Eita, tá show de bola. Agora você está preparado para abraçar ela, viu? Agora eu vou, agora eu vou, Zé. Aquela dali é grande. É a onda lá na frente, né? É, pendurada. Vixe, nossa senhora do céu. Mas é. Eu pensei que tinha morrido na venta, Zé, mas não foi não. Foi no espinhaço. A sequência de ataques vai ser grande. Foi a sorte, Zé. Até coisa, Zé, pode ficar aí, né? Eu que eu vou filmar lá, né? Bora sim, bora, meu. Cobre de folha, vixe. Cobre de folha, Cagão. Eu vou ficar a três quilômetros daqui do Lanjura. Cobre de folha, Cagão. Estou doido, não. Essa daqui vai ser um ataque muito grande, Zé. Bora lá. Pegar ela. Mostrar para a galera. No final do vídeo tem alusão para a galera. Vem, macho. Opa, amiga. Opa, cara. Opa, eu nem dei pertinho dela, cara. Não caso nem a coisa daquela não, hein? Eita, puta, sério. Mas, Zé. Nunca vi uma coisa dessa não, Zé. Bicha braba da gota séria, né, pessoal? Nunca vi uma coisa dessa não, Zé. Está tampando a câmera do celular, matando o maribone. Espera aí, pessoal. É tão grande que tampa a tela todinha. Nunca vi uma coisa dessa não. Só basta tocar aqui, ó. Ela trabalha aqui, embora. Olha lá. Eita. Marido do céu, que braba. Maribondão. Ô, maribondão. Zé, ele está cheirando, ele é uma mel. Está cheirando a mel. Não vai rir, não. Aqui, só quem está aqui, pessoal. Eu e Zé, viu? Aqui é um lugar dentro da mata, né, Zé? Dentro da mata aqui não passa ninguém. Por aqui, pessoal. O Zé está com... Ei! Onde é que eu passo a fauninha? Proteção do pássaro, viu? É a capa branca para os outros predadores. Olha se está pesada. Vou levantar ela, viu? Até coisa, irmã. Está morrendo em cureta, irmã. 10 quilos de maribondão dá. Deixa eu levantar aqui o peso. Puxei, irmã. Mais de 20 quilos de maribondão, irmã. Dá de mel. Nunca vi uma coisa dessa, não, irmã. Aí, irmã. Tem negócio para... Bilhão de maribondão, viu? Olha. Eita, meus amigos. Olha para aqui, ó. Coisa linda da natureza, viu? O que tem de braba... O que tem de braba é de mel que ela bota dentro, viu? Que é dentro dessa casa dela. Essa daqui, o Zé decidimos já, viu? Tem muito maribondão de ela. Esse maribondão precisa de comer muito. Ele precisa muito de comer. E se alimenta do mel, viu? O Zé... Decidimos, pessoal. Não vamos abrir ela, não. Porque esse maribondão daqui precisa de muita comida para ele. Muito mel. Para aqui, ó. Estou botando a mão aqui debaixo. Se eu quiser abrir, eu abri, tá vendo? Eu vou dizer a vocês só quantos quilos ele dá de mel. Né, Zé? Muito pesado. É uma coisa muito linda aqui da natureza. A gente tem que preservar, pessoal. Tem que fazer o vídeo mostrando para o pessoal que não conhece, né, Zé? E o pessoal conhece também os nossos amigos aí do canal. Que conhece essa espécie, viu? Já, já tem uma alusão para os amigos, né, Zé? Já, já. Ó, pessoal. Pega dali, ó. E desce para aqui. A gente não pode nem... Nem falar, viu? Porque... Voa tudo aí na pessoa. É muito brabo, viu? É o canal Coisas Nordestinas mostrando aí a boniteza. Olha aí o tamanho. Tá na cor de picha, viu? Muito pesada. O buraquinho que ela entra é aqui de baixo. É aqui, ó. Ele morde, pessoal. Isso aqui encha demais, viu? Quando ele morde. Já pegou no meu berço, mudou no meu berço já uma vez. Mudou na venta. Mudou no espinhaço. Esse bicho aqui é muito brabo, viu? É o terror de que a gente é quem vive trabalhando assim na roça. Esse capa branca aqui, ó. Pra lá. Pendurada. Não tem coisa daquela, não. Tá vendo? Pois é. Pode deixar seu comentário aí, pessoal. O que foi que você achou de ver uns bichos desses? Essa hora, pessoal. O que a imagem vai ficar passada é ele que senta na câmera. Vamos mordendo. Ferro o ano. Não vem a coisa daquela pendurada, não. Olha, pessoal. Ela vai continuar morando aqui, viu? Aqui é a moradia dela. Como vocês estão vendo, é um pé de juazeiro. Ele é no juazeiro. A gente fez uma catingueira, não foi, Zé? A gente fez uma catingueira. Fizemos um pé do mesmo meleiro já. Ó, bem baixinho aqui pro chão. Tá vendo? Se passar uma pessoa aqui, bate com a cabeça. Pode olhar que ele é mais baixo do que eu, ó. Esse maribonde, ó. É mais baixo do que eu. Se passar uma pessoa aqui, bate com a cabeça nele, né? E lembrar que o pé de juar não foi cortado, não. Tá do mesmo jeito, ó. Não foi cortado pra ele ficar baixo, não. É o gaio... A morada original dele ali, ó. Ó. Valente, que eu nunca vi desse jeito. Ximaria do céu. Vai daí, Zé. Eita, Zé, tá ali escondido. Ainda tem maribondeu. Vamos deixar uma loupa pra galera agora, né, Zé? Vai continuar morando lá, né, Zé? Vai pra lá, que tá cheio de maribonde, Donato. Cheio de maribonde ainda, viz. Pode vir, pra ouvir. Eita, pessoal. Mais uma vez mostrando aí essa espécie de enxua, que é o famoso capa branca. Aqui tem de bater um no outro aqui no mato, viu? Aí a gente pede o marmeleiro, né? A gente faz vídeo. Esse aí é no juazeiro. Tem demais aqui na região, viu? E eu monto de fome doido pra comer um pouquinho do mel do condenado, rapaz. Mas deixei enfililhar pra preservar. Eu digo enfililhar assim, pessoal, porque é brabo demais, viu? Mas a gente gosta deles, Zé. Que eles, que a gente não tira eles não, hein? A gente olha aí, vê se tem mel, né, Margo? Vamos embora. Vamos deixar a louzona com os amigos. A vontade é chupar o mel, né? Oi? Nosso amigo Wilson, Zé. O Wilson, né? Tá acompanhando o canal. Tá onde ele? Ele tá lá em São Bernardo, em São Paulo. São Bernardo do Campo, né? Tá acompanhando lá em São Bernardo. Nosso amigo Mel, tá lá em Parnamirim também acompanhando. Não perde um vídeo da gente. O nosso amigo aqui também, Nunes. Manda um alô pro canal Nunes Conexão História Real do Piauí. Eita, maravilha. Pra todos os amigos do Piauí, né, Zé? É. Nossa amiga aqui também. Manda um alô pra Antônio, o professor Antônio. Tamo junto. Nosso amigo, né, Margo? Aqui também o pastor Francisco, né? Lá em Santo André. É, tá lá em Santo André, mano. Tem a coisa, Zé. Nossa amiga. Nossa, Zé. Se mordesse na venta, ela é inchada assim, mas não mordesse na venta, não. O nosso amigo também, Mel, do da Refrigeração, né, em Santo André também, né? Refrigeração lá em Santo André, acompanhando em São Paulo, né? É, muita gente de São Paulo acompanhando o canal. Filha, irmã, nossa amiga aqui, irmã, Laura, Laura Costa. Tá lá em Itabunda, na Bahia, acompanhando. Laura, né? Um abração aí, pessoal de Itabunda, né? Na Bahia. É, no sul da Bahia. É, o pessoal lá da Bahia também acompanhando o canal Coisas Nordestinas, hein? Eita! Nossa amiga aqui também, né, irmã, ó. É, o Sargento Barbosa Alves, tá lá em Manacapuru, né? Tá acompanhando. É, no Amazonas. Ah, rapaz, tá assanhado, isso. Cidade de Manacapuru, meu, que é lá no estado do Amazonas, né? Tá na Amazonas, tá acompanhando. Então, nossa amiga aqui também, tá acompanhando. Nosso amigo José, José de Souza, tá acompanhando. Lá na região de Belo Horizonte, né? Tá acompanhando o canal. Belo Horizonte. Meu dia, né, Zé? A gente vem da roça, né? É. A gente vem da roça agora, pessoal. Aí, achamos esse maribondo aqui, ó. Achei ele muito bonito, não foi meu? A gente tá achando, não é, hein? Achei ele muito bonito, Jú. Aí, resolvemos gravar o vídeo, mesmo conforme mais resolvemos gravar, não foi? Mesmo conforme mais resolvemos, porque tem uma coisa, o bicho chama muita atenção, por ser grande demais, né, Zé? É. Ele é grande demais, chama muita atenção. E é nem toda a região que tem, não. Ficou preto, não foi ele? Tem mais de um milhão, não tem? Quantos maribondos tem em uma casa daquela? Trilhão de maribondos, se juntar, dá um baio cheio, só um maribondo fora a casa. Tem a coisa, ele é mais. Lugar de manga ele não gosta, não, né? É a caatinga. Marmeleiro, ó. É. Problemas, juazeiras, gosta de lugar quente. Mas diz que lá em São Paulo tem também, meu, no Amazonas. Tem, né? Tem. Tem lá em São Paulo, eu ia lá fazer um vídeo. Os de lá do Amazonas é muito brabo, pô. Lá chove muito. Sempre é uma faixa, eu vi deixei eles assim, né? Pô, eles chamam todos em vivo lá, continua lá morando. Só mostrando, pessoal, ver o quanto ele é brabo. Vamos embora aqui com mais alô aqui, o nosso amigo também, João Batista, e a esposa dele, João Elma, né, Zé? Tá lá em São Paulo? João Elma, sua esposa, Zé. João Batista, um abração pra todo o pessoal aí do estado de São Paulo que acompanha o canal. Nossos amigos também aqui. Oxê, meu. Guinha cabeleleiro, né, Zé? Aí achando o Bacamate. Nosso amigo Ricardo de Barro também, né? No Ceará. Ricardo tá lá em Barro, no Ceará. Nossos amigos aqui, irmão, também, nossa amiga... Gilberto em Pedreira, né? Coladinho no sul de Minas. Nossa amiga aqui, irmão. João Bezerra tá lá em Irassema, no Ceará. Um abração pessoal de Irassema, né, no Ceará. Eita, galera, turma boa do Ceará. Tamo junto misturado, meu. Acompanhando o canal. A audiência é muito boa, né, lá no Ceará. Muita gente tá aí acompanhando o canal, já. O pastor Francisco já comentei aqui que eu falei aqui o nome dele também. O nosso amigo também, irmão. Também lá de... Tá pedindo um alô aqui o nosso amigo João, lá de Camutanga, de Pernambuco. Um abração pessoal de Camutanga. Fica lá pra Linha, Zé, o Pernambuco. É. Tá ali próximo a Timbaúba, Jumca Mutanga. O pessoal tá no meu sapico todo de Recife acompanhando o canal. O nosso amigo Jefferson de Recife também, né, Zé? É. Que tá acompanhando. Rapaz, eu tô com o oco aqui dentro do estampo, ó. Nossa senhora. Vamos embora, Zé. Vamos fazer um 40 ali no ranchar já. Vamos pra casa. Vamos embora que já... O Sofiovis. É isso aí, pessoal. Aí você vira, ficou lá o Maribondo, ó. Já deixa o like, se inscreva aí. Vamos embora, viu? Comenta, diga qual é a sua região. Se eu não vi alguém com a... Se eu não tirei o pito aqui de algum comentário do pessoal. Mas vá deixando seu comentário recente de novo aí que a gente vai vendo. Porque é gente demais, né? Tem um rapaz aqui, meu, que eu lembrei o nome dele. José Dess de Oliveira. Tá lá na Bahia. Renato Félix também, né? Renato Félix de Goiânia. Tá lá na capital de Goiás. Deixa eu falar do Rio das Pedras também, né, Zé? Rio das Pedras é Rio de Janeiro, né? Já vai deixando seu comentário, viu? O cara tu vai se lembrando, galera boa lá em Duque de Caxias também, né, meu? Pessoal em Duque de Caxias, o pessoal da região do Lago, Lenildes, Amauri, é muita gente lá. Eita, o Rio de Janeiro é muito grande, pô. É reto demais. Nova Iguaçu, em peso, assistindo o canal, meu. Nova Iguaçu, em peso, acompanhando, viu? É. Região lá de Duque de Caxias, tem muitos cariocas que gostam, né, dos conteúdos. É, tem um pessoal que gosta, viu? Nossos amigos também aqui, irmão, a gente tem um povo muito grande em São Paulo, né? São Paulo. É, a maior cidade do Brasil. O pessoal lá gosta muito. Toma boa lá em Santos, né, meu? Em Santos também, lá em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, José Carlos da Balada e Feira do Santana, o pessoal da Bahia em peso. Marinaldo Eletricista em Capina Grande, meu. Sueli, em São Paulo também, hein? Vamos embora, né, Zé? Queiro, Mariana, é fomão. Marinaldo Eletricista em Capina Grande, hein? Aí, ó. Caio Mariano em São Bentinho. Caio Mariano, né? Vinha cabeleireiro lá em Jachão do Bacamato. Qualquer dia eu vou cortar o cabelo lá, eu vou sair lá bonito. Se eu nunca fui bonito dessa vez, eu vou ficar bonito. Tu vai ver. Que bom de na venta, viu? Imagina, deixa ele vir. Vamos lá, roia. Papamel. Não, dele roia aquele jeito. Bora, Zé. Bora. Bora.